Música Livre para todos os públicos Música Olá, sejam bem-vindos à sétima aula de Geografia do nono ano que tem como tema Europa, relevo e hidrografia Venham comigo, eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira Para começar a nossa aula, trago mais uma vez o nosso livro didático de Geografia porque mais do que nunca ele é o nosso apoio na educação remota É com ele que você pode, por exemplo, assistir essa aula depois ir lá no livro, procurar no Sumário onde fala sobre a Europa, relevo e hidrografia é a quarta unidade do livro e aí você pode fazer umas questões resolva algumas questões do livro didático é com ele que você vai resolver as atividades que o professor na sua escola está passando é com ele que você estuda você consulta e procura se informar sobre os conteúdos de Geografia então mais do que nunca ele é seu apoio use o seu livro didático Para começar nossa aula, nós vamos falar sobre o relevo da Europa Como o relevo é um conteúdo que nós demos há algum tempo, lá no sexto ano eu vou retomar algumas ideias sobre o que é relevo quais as principais formas de relevo você lembra desse conteúdo? Quais são os tipos de relevo presentes no continente europeu? Vamos retomar esse conteúdo? Vamos lá? Relevo Olha, nós podemos falar que relevo para falar de relevo, a gente tem que pensar no planeta Terra Ora, o planeta Terra, a gente geralmente usa aquela ideia da matemática que o planeta Terra é uma circunferência, né? É o globo terrestre Não é isso? Só que a parte da Terra onde nós vivemos a superfície terrestre ela tem formas E essas formas nós chamamos de relevo Segundo o nosso livro didático, relevo é o conjunto de formas existentes no planeta Terra Recebe o nome de relevo Para frisar a ideia de relevo eu trouxe essa imagem Vamos olhar para essa imagem do primeiro nível dessa imagem a parte mais em cima dessa imagem até o último nível da imagem que é a parte mais embaixo No primeiro nível da imagem na parte mais acima da imagem olha lá no fundo nós temos o que? Uma cadeia de montanhas É assim que a gente chama na geografia Uma cadeia de montanhas Olha a característica dela Elevada a altitude O pico das montanhas é geralmente íngreme Bastante íngreme Geralmente é congelado devido a elevada altitude Água congela Não é isso? Nós chamamos do pico das montanhas congelado Nós chamamos de calotas polares À medida que nós vamos descendo no nível da imagem da parte de cima para baixo você percebe uma outra imagem Olha aquela mais à esquerda Aquilo ali nós chamamos de planalto É uma região plana alta em uma altitude mais elevada É o planalto O planalto geralmente tem formas arredondadas no topo Mas está em elevada altitude Se nós levamos em consideração o rio Olha para o rio passando nessa imagem Próximo do rio nós temos uma outra forma de relevo Que são as planícies Então essa imagem ela tenta retratar as principais formas de relevo Que a gente estuda o planalto, planícies e as montanhas Vamos relembrar melhor esse conteúdo? Vamos lá! Então, antes de nós falarmos sobre relevo A gente tem que relembrar uma diferença que é importante Percebam que quando eu falei nas montanhas eu não falei em altura Eu falei em altitude Então nós temos que fazer aqui uma diferença entre altura e altitude Quando nós falamos em relevo nós falamos em altitude Nós não usamos a ideia de altura O que é a altura? A altura é a distância vertical de um corpo até a superfície terrestre ou solo É a distância vertical de um corpo em relação ao solo ao chão Essa é a sua altura A distância da sua parte mais extrema de sua cabeça em relação ao chão A altitude é outra ideia A altitude não leva em consideração o chão Ela leva em consideração o nível médio do mar Vamos ler Vamos entender aqui o que é a altitude? A altitude é a distância vertical de um corpo em relação ao nível médio do mar É diferente A altura é em relação ao chão Desculpe Em relação ao chão A altitude Ela leva em consideração o nível médio do mar Por que, pessoal? Porque a altura é relativa Depende do chão A altitude não A altitude de uma montanha Ela é a mesma Para qualquer lugar Em relação a qualquer outra montanha Em qualquer outro lugar do planeta Terra Para frisar e exemplificar melhor essa ideia Eu trouxe essa imagem Esse bloco diagrama Vamos analisar esse bloco? Vamos lá Olha lá A altura Eu posso medir a altura Dessa cadeia de montanhas Do topo da montanha Em relação à base da montanha Quantos quilômetros tem de altura? 4 menos 3 1 quilômetro Eu posso medir também a altura dessa montanha Do topo dessa montanha Em relação à região de planície Qual é a distância em quilômetros? 4 menos Menos 1 Dá o que? 3 quilômetros Essa altura Altura relativa Leva em consideração o chão A planície Ou a base da montanha Mas a altitude da montanha Não A altitude da montanha Ela é levada em consideração Ao nível médio do mar Qual é a altitude dessa montanha Nessa gravura? 4 quilômetros Do topo da montanha Em relação ao nível médio do mar Alguém pode dizer Parou aí, professor Professor Mas todos nós sabemos Que o mar O mar enche A maré enche E a maré também Vaza, né? E aí, como é que a gente faz? Bem, pessoal Para resolver esse problema A Marinha do Brasil O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística E outros órgãos Eles têm aparelhos Chamados de marégrafos O que esse aparelho faz? Esse aparelho Ele mede Quando a maré enche Aí ele pega lá Quando a maré vaza Aí ele calcula lá E aí ele faz uma média Entre a maré alta E a maré baixa E esse é o nível médio do mar Todo país tem aparelhos Que fazem essa medida Então As formas de relevo Elas São levadas em consideração Em relação ao nível médio do mar E a partir da ideia de altitude Vamos aplicar essa ideia Para entender as formas de relevo Bem, quais são os principais tipos De formas de relevo? Tem várias Aqui são as principais Do nosso livro didático Primeiro, os planaltos O planalto Eu posso dizer que é um plano alto Uma região plana Em altitude elevada É um plano alto De acordo com o livro O plano alto É um terreno elevado Acima do nível do mar 100 metros 200 metros 300 metros acima do nível do mar Sim, no máximo Plano alto Outra forma de relevo São as montanhas As montanhas São formas com altitudes elevadas E bastante inclinadas Um conjunto de montanhas Nós damos o nome de cordilheira O coletivo de montanhas É cordilheira Vamos interpretar essas formas de relevo Nessa gravura Vamos lá Plano alto Onde é que o plano alto está representado? É a segunda seta Da esquerda para a direita Olha o plano alto É um terreno elevado Acima do nível médio do mar A 100 metros 200 metros de altitude É um plano elevado Olha lá o plano alto É uma superfície plana Em elevada altitude E a montanha Olha a montanha A montanha é uma forma Com altitudes elevadas E bastante inclinadas Olha a montanha A montanha é altitude elevada A montanha Ela está acima de 300 metros de altitude A mil metros de altitude A montanha mais alta do planeta Terra É o Monte Everest Está a mais de 5 mil metros de altitude E olha a forma do topo da montanha É íngreme O topo da montanha é íngreme O plano alto não É plano O topo é plano Tem formas planas Então essa é a diferença Entre o plano alto e a montanha Certo? O plano alto é altitude modesta Certo? 200 100, 200 metros de altitude A montanha não É mil metros de altitude 2 mil metros de altitude A montanha tem o topo íngreme O plano alto não Geralmente tem formas arredondadas no topo Vamos agora para outras formas de relevo A planície Pessoal, a planície eu posso dizer assim Que é um plano baixo Próximo do nível médio do mar O que são as planícies? Terrenos relativamente planos Próximos ao nível médio do mar É a planície Tem uma outra forma de relevo Que a gente fala assim E às vezes é difícil entender O que é É a depressão O que são as depressões? As depressões O que são as depressões? São superfícies planas ou onduladas Com altitudes mais baixas Que os terrenos ao seu redor Presta atenção na depressão A ideia de depressão Ela está ligada diretamente aos terrenos ao seu redor São superfícies planas ou onduladas Com altitudes mais baixas Que os terrenos ao seu redor Vamos para a gravura Para tentar entender a ideia de planície de depressões? Vamos lá Olha a planície A planície está lá É a primeira seta Da esquerda para a direita A planície está lá Perto do nível médio do mar Baixas altitudes Estão as mangueiras lá As mangueiras não As palmeiras, né? Lá na... Bem... E a depressão? Tem dois tipos de depressão aqui Porque a depressão Ela é dividida em depressão relativa e absoluta A depressão relativa É a primeira seta Da direita para a esquerda Então, olha o que é a depressão relativa É uma superfície plana ou ondulada Com altitudes mais baixas Que os terrenos ao seu redor E qual é a diferença da depressão relativa para a absoluta? É que a absoluta São superfícies planas ou onduladas Com altitudes mais baixas Que o nível médio do mar Elas são mais baixas Que os terrenos ao seu redor E estão abaixo do nível médio do mar Essa é a diferença entre depressão relativa E depressão absoluta Certo, pessoal? Vamos agora aplicar isso ao relevo da Europa Bem, para fazer isso Primeiro a gente tem que treinar aqui um pouquinho Leitura e interpretação de mapas físicos Com as características físicas Certo? Eu vou dizer que é um mapa de altitudes Esse mapa aqui Eu trouxe ele Tive cuidado de recortar a legenda E trazer a legenda assim Bem grande para você ler a legenda Qual o título desse mapa? Europa físico Características físicas As características físicas São as características do relevo As formas do relevo Plano alto, planície, montanha, depressão Olha a legenda desse mapa Na legenda desse mapa Nós temos as cores As cores variam Do verde escuro Um verde mais claro, o amarelo Até chegar o marrom Vermelho, marrom, mais forte O que quer dizer? O verde claro Quer dizer que São superfícies que estão Entre 0 a 200 metros de altitude O amarelo É tudo que está De 200 metros de altitude A mil metros de altitude O laranja É tudo que está De mil metros de altitude A dois mil metros de altitude E o que está bem escuro De marrom É toda a parte Do relevo europeu Que está acima De dois mil metros De altitude Essa é a legenda Na legenda Nós temos também De verde Um triângulozinho É o pico O pico das montanhas Não é isso? E o triângulozinho vermelho É região que tem vulcão Certo? Então vamos ler esse mapa Da Europa Físico Nesse mapa Nós encontramos As áreas de verde São planícies As áreas amareladas São planaltos Ou maciços E as regiões Em marrom É laranja Em marrom São cadeias de montanhas Ok Vamos estudar Cada uma delas agora As principais formas Do relevo europeu São os maciços antigos Os planaltos Cadeias de montanhas E planícies Eu trouxe essa imagem Meramente ilustrativa Eu tentei procurar Imagens do relevo europeu Mas eu não posso garantir Lá no site Eu estava dizendo Que essa imagem É da Europa Mas eu não posso garantir Mesmo E nessa imagem Ela é meramente ilustrativa É só para a gente perceber Ao fundo As montanhas O pico das montanhas Como a montanha é íngreme O pico dela Geralmente é congelado É uma calota de gelo Aí à medida que a gente vai Para o nível mais baixo Da imagem A altitude vai diminuindo E nós temos regiões Aparentemente mais planas Superfícies É só para dar a ideia Dessa diversidade De relevos da Europa Bem, a primeira forma De relevo da Europa São os maciços antigos O que é um maciço? A ideia de maciço O que é? É um conjunto De montanhas Só que é um conjunto De montanhas Muito antigas Já bastante Erodidas Pela ação Da chuva Da neve Do vento Das oscilações De temperatura Devido à vegetação Então Todos esses elementos São agentes erosivos Eles vão deteriorando O pico E aí a montanha Vai perdendo Aquelas formas íngremes Mas é um maciço É uma cadeia de montanha Mas já bastante Desgastada Pelos processos erosivos A forma do topo Do maciço É arredondada Não tem aquele topo Íngreme Como uma cadeia de montanha As formas do topo São mais arredondadas E as altitudes São modestas 200 metros de altitude Não é isso? 300 no máximo Então Essas são as características Dos maciços Essa imagem É do maciço francês Eu tirei da internet De acordo com a referência Ao maciço francês Uma região De cadeias de montanhas Antigas Já bastante erodidas Os maciços antigos Nessa imagem Outra aqui No mapa Agora vamos ver No mapa Os maciços antigos Eu trouxe essas duas setas Um dos maciços Assim Que a gente tem que Estar falando toda hora Na aula passada Eu falei Nessa aula Eu vou falar também Essa seta Bem ao norte do mapa Essa seta Ela indica Os montes rurais Os montes rurais É uma cadeia de montanhas Antiga Já bastante desgastada Entra lá naquela Classificação De maciços antigos E por que Que a gente tem que falar Nos montes rurais E tem que lembrar Dos montes rurais Porque o montes rurais É o limite É uma cadeia de montanhas De norte a sul Na Rússia E é o limite Entre a Europa E a Ásia É onde termina a Europa E começa a Ásia Onde termina a Ásia E começa a Europa Então a gente tem que falar Dos montes rurais Aquela seta bem em cima Mesmo lá Indicando os montes rurais É uma cadeia de montanhas Antigas De norte a sul Separando a Europa Da Ásia Não esqueça dos montes rurais E aí eu indiquei Com a outra seta aqui Que está à sua esquerda É a outra seta É o maciço central francês É aquela imagem anterior Que eu mostrei Certo? O maciço central francês Todos estão A altitudes aí Estão no mapa Em amarelo Não é isso? Estão entre 200 A mil metros De altitude E algumas regiões Desses maciços Podem estar A uma altura Um pouco mais elevada Outra forma de relevo São as cadeias De montanhas As cadeias de montanhas Elas ocorrem Em todo o território europeu Mas Caracteristicamente Elas se concentram No sul do território europeu E aí Qual é a característica Da montanha? Ela tem uma altitude Elevada Acima de mil metros 2 mil metros 3 mil metros De altitude Essa é a característica Da montanha A forma do topo Bastante inclinada Geralmente O topo É congelado Devido às altas altitudes Certo? A água congela E se concentra Lá no topo Essas montanhas Nós dizemos Que elas têm Uma estrutura geológica Recente Ou seja Elas na história Da formação Do planeta Terra Elas pertencem Os dobramentos modernos São montanhas Que se formaram Mais recentemente Só alguns milhões De anos atrás Certo? Se formaram Mais recentemente E o ponto Mais alto Da Europa É o Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc Está a 4.807 metros De altitude Essa imagem Ela tenta representar Ela é do Monte Mont Blanc Olhem o Monte Mont Blanc Olha lá o monte Bem lá No primeiro nível Da imagem Elevada à altitude Congelado Topo Bastante íngreme E aí À medida que a gente Vai descendo Assim no nível Da imagem Mais assim Para baixo Aí você percebe Que essa região Mais verde Ela não é uma região De planície Ela é uma região Também Com altitude Moderada Em relação ao Mont Blanc Ela fica baixinha Mont Blanc Enorme Uma altitude Muito elevada A 4.807 metros De altitude Vamos agora Para o mapa físico Da Europa Esse mapa Da Europa Está na página 88 Do seu livro Didático Se você quiser Pegar o livro Lá Depois Na página 88 E identificar Essas formas De relevo Da Europa No mapa Aqui Desse mapa Da Europa Física Eu identifiquei Duas Eu identifiquei Essa que está À sua esquerda A seta À sua esquerda Os montes Pirineiros Os montes Pirineus Estão aí A mil Dois mil Metros De altitude E o que está À sua direita É o Cáucaso São as montanhas Do Cáucaso Cáucaso Nós estudamos Na aula anterior Também As características Os países Que fazem parte Do Cáucaso Então são duas Regiões da Europa Que tem cadeias De montanhas Certo Em elevada A altitude Bem pessoal Agora Vamos estudar As planícies Europeias Pessoal As planícies Europeias Elas são De uma grande Extensão A Europa Tem muitas E grandes Planícies Essas planícies São caracterizadas Por solos Muito férteis Como nós estudamos As planícies Estão próximas Do nível Médio Do mar As planícies Europeias Elas geralmente São exploradas Para o cultivo De cereais E para a criação De gado Nessa imagem Eu trago Uma imagem Da planície Da Hungria A Hungria É um país Que fica No centro Do território Europeu E tem uma grande Planície E aí você pode Perceber Nessa imagem Que é uma região Plana Que se perde Na vista Se eu olho Bebem lá É tudo muito plano A máquina Coletadeira Passando lá Para Colher a produção A máquina Então essa aí É a imagem Da planície Da Hungria Vamos aqui Para o mapa Olha aqui No mapa Da Europa Relevo O mapa Europa físico Tem muitas planícies Eu indiquei Só uma Assim Bem ao norte A seta bem grande Lá Porque é a planície Que a gente percebe Logo assim De norte a sul É a planície Sarmática Mas se você Observar O mapa Não dá muito trabalho Para você perceber Esse monte de planície Que tem na Europa É a planície Sarmática A planície Germano Polonesa É A planície Da Hungria Tá Na região mais central Ali perto dos montes Carpatos E entre os Alpes Certo Tá ali Entre esses dois As cadeias de montanhas Tá A planície da Hungria Se você procurar Com um pouquinho de paciência Você vai conseguir perceber Identificar as planícies Da Europa Bem Falamos sobre as características Do relevo Agora vamos estudar um pouquinho As características Da hidrografia Do continente europeu Mais uma vez Como é um conteúdo Do sexto ano Vamos retomar A ideia De hidrografia Qual o significado De hidrografia Para a gente poder estudar O que é a hidrografia A ideia de bacia hidrográfica Que é importante Para a hidrografia Para a gente poder Identificar e estudar melhor Os rios mais importantes Do continente europeu Vamos lá Pessoal Para falar sobre hidrografia Eu tenho que dizer Que hidrografia A gente não entende o que é Porque não é uma palavra Do português É uma palavra De outra língua Então a gente tem que traduzir Para a gente começar A entender o significado Hidro Quer dizer Água Grafia Quer dizer Espaço A hidrografia Estuda a distribuição Dos corpos líquidos No planeta Terra Isso é hidrografia De forma simples No livro O autor vai dizer Que hidrografia É o ramo da geografia Que estuda A distribuição A circulação E a composição Da água Como elemento Da superfície terrestre Conjunto das águas correntes Ou estáveis De uma região Descrição Da parte líquida Do planeta Terra Isso tudo É hidrografia E eu trago essa imagem Para frisar A hidrografia Olha essa grande extensão Essa massa líquida Que a gente observa Nessa imagem E a água é importante Porque ela é o berço da vida A gente estuda isso lá Em biologia Nas ciências Desculpe Nas ciências E a bacia hidrográfica O que é a bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica É uma área Constituída por um rio Principal E seus afluentes O que é o afluente? É um curso de água Que deságua em outro Considerado principal Ou em um lago Considerado tributário Eu trouxe essa imagem Para a gente tentar entender O que é uma bacia hidrográfica Vamos ler essa imagem Interpretar a imagem Do nível mais de cima Da parte de cima Do primeiro nível A parte de cima Até os níveis inferiores No primeiro nível Olha lá bem ao fundo Tem o que? Uma cadeia de montanha Porque pessoal A grande maioria dos rios Eles surgem em cadeias de montanhas Recebem águas O derretimento da neve As mudanças de estações A neve derrete Então percebam que o rio Nasce lá na cadeia de montanha Porque os rios Correm de elevada altitude Para o nível médio do mar Para a baixa altitude Então eles nascem Nascem nas partes De altitude mais elevada E deságuam No nível médio do mar Esse é o sentido Dos rios Certo? Aqui nós percebemos lá Os rios surgem Lá nas montanhas Certo? E tem o rio principal Ele corre em direção Ao mar Nesse percurso Tem os rios secundários Ou os afluentes Esses afluentes Eles podem surgir Em mananciais Que está aqui À sua esquerda O manancial Ele pode surgir Numa floresta Que está aqui À sua direita Na imagem O certo é que Esses afluentes Correm para o rio principal E o rio principal Ele deságua No oceano Existem rios Que deságuam Também em lagoas Mas os rios A grande maioria Deságuam nos oceanos E essa imagem Ele tenta Frisar a ideia De bacia hidrográfica Um rio principal E seus afluentes E aqui Trazendo para Nossa reflexão Que é sobre A hidrografia Da Europa Para falar Sobre a hidrografia Da Europa Nós temos Falar sobre os rios europeus É falar de rios Que correm Em planícies São rios Que correm Em planícies São rios Que correm Em planícies E são rios Extremamente Aproveitados Do ponto de vista Econômico Para o transporte De cargas Passageiros Os rios europeus Os rios europeus Eles são compostos Por sistemas De hidrovias O que é hidrovia? Pessoal Um conjunto De ruas e avenidas Estradas É uma rodovia Um conjunto De vias aéreas Porque os aviões Eles não transitam Em qualquer lugar Eles seguem Vias específicas Nós chamamos de Aerovias Um conjunto De Rios Adaptados Para o transporte De cargas e pessoas Nós chamamos de Hidrovias Hidroágua Vias Meio de transporte Então a Europa Ela é toda cortada De hidrovias Rios adaptados Balizados Drenados Utilizados Utilizados Para o transporte De cargas e passageiros Mas também Para a geração De energia E esses rios Banham importantes cidades São muito importantes Para a Europa Olha que eu trago Essa imagem Essa imagem É do Rio Danúbio De acordo com o site Onde eu fui buscar Percebam Esse navio Enorme Olha esse navio Enorme Para você Trabalhar num navio Enorme desse Para ter uma empresa Explorar um navio Desse assim Enorme Que cabe muita gente Tem que ter muito passageiro Tem que ter muito transporte Tem que ter muita gente Indo e vindo E pode perceber Que o Rio Dá essa ideia De que o Rio É enorme Tem um monte De porto E tem um monte De edifícios Parece que os edifícios Eles estão Organizados Em torno do Rio Para demonstrar A centralidade E a utilização Dos rios No continente europeu E o principal rio europeu O mais badalado O mais conhecido O mais falado Não é o maior Mas Todo mundo tem que conhecer dele Dá até nome de pessoas Aqui no Brasil É o Rio Danúbio O Rio Danúbio É o segundo Mais longo Da Europa Não é o primeiro É o segundo O Rio Danúbio É um rio muito antigo Explorado Desde a antiguidade Antigamente Os castelos E as fortalezas Às suas margens Protegiam Grandes impérios O Rio Danúbio É uma importante rota De comércio E comunicação Entre o centro E o sudoeste Da Europa Olha essa imagem Que eu trago Do Rio Danúbio Assim Para frisar A importância econômica Histórica Do Rio Danúbio Se você olhar Lá no primeiro Nível da imagem Tem uma fortaleza Antiga Um antigo Castelo medieval As ruínas Não está assim Tão novo Está as ruínas Lá em cima Mas para você Perceber a importância E o histórico Aproveitamento Desse rio Para a Europa O Rio Danúbio Ele é um rio Que nasce Nas montanhas Do oeste Da Alemanha E segue Por 2.850 Quilômetros Ele deságua No Mar Negro O sentido Do Rio Danúbio É predominante Oeste Leste E ele passa Por nove países Alemanha Áustria Eslováquia Hungria Croácia Sérvia Bulgária Romênia E Ucrânia Não é à toa Que ele é conhecido Como o Rio Da Integração Europeia Eu trago Essa imagem Que é ilustrativa Ela assim Não tem escala Mas ela tenta Retratar A nascente Do Rio Danúbio Lá Nas montanhas Do oeste Da Alemanha Que é a sua esquerda Está escrito Selva Negra Não é isso? E aí Ele corre Por todos Esses países No sentido Oeste Leste Até desaguar No Mar Negro Ele está aí Essa linha vermelha É o percurso Do Rio Danúbio O Rio Danúbio É tão explorado Pessoal Que você Hoje na Europa Você pode pegar Um barco No Mar Negro E através De um sistema De eclusas E de canais Você chega até lá No Mar do Norte Que é esse mar Que está ao norte Entre a Inglaterra E a Noruega E a Dinamarca Outro Rio Outro Rio muito importante Para a Europa É o Rio Volga O Rio Volga É o mais comprido Da Europa Ele corre Por 3.740 quilômetros Através da Rússia Ocidental É um rio russo Corre em território Da Rússia Lá na Rússia O folclore popular Não diz O Rio Volga No folclore popular O Rio é chamado De Mãe Volga E aí eu trago Essa imagem Olha Percebam O Rio Volga Nessa imagem O que essa imagem Passa para a gente Pessoal E eu trago Muita imagem Pessoal Porque o nosso Mundo hoje É cada vez mais Audiovisual Não é isso É cada vez mais Audiovisual Olha as redes sociais Olha o nosso celular Então a gente Tem que interpretar Imagens hoje Você tem que saber Interpretar imagens O que corre na internet No whatsapp É um monte de meme É imagem Você tem que saber Ler e interpretar Então olhe para essa imagem Do Rio Volga Qual é a ideia Que ela lhe passa É um rio pequeno Ou é um rio grande Extraordinário Qual é a importância Olhem como As construções No entorno Do Rio Volga Parece que elas todas Estão organizadas Em torno do Rio Volga Parece que elas se lançam Para o Rio Volga Tudo isso É essa importância Econômica Do Rio Volga Não é à toa Que o povo na Rússia Diz que é Mãe Volga Não é tio Não é primo Nem é amigo É mãe Volga Olha as pontes Elevadas Pontes altas Para facilitar O transporte marítimo Certo? Então isso Dá para a gente Perceber A importância Do Rio Volga E o Rio Volga Pessoal Ele nasce Nas colinas De Valdai A noroeste De Moscou Moscou É a capital Da Rússia Maior parte Do curso Do rio Ele corre De norte Para o sul Maior parte E ele deságua No mar Caspio 60% Das águas Do Rio Volga Pessoal Elas são resultado De neve derretida Uma curiosidade Sobre o Rio Volga Nessa imagem Ilustrativa Ela não tem escala Essa imagem Ela traz O percurso Do Rio Volga Ele nasce lá Tem escrito aí Messeta de Valdai Né? À esquerda A oeste Não é isso pessoal? E aí você pode perceber aí Nessa imagem O Rio Volga O percurso dele Está em azul escuro Ele nasce lá Na Messeta de Valdai Está escrito aí Em outra língua Nas colinas de Valdai E aí ele corre Predominantemente O curso dele É norte-sul Até desaguar No mar Caspio Bem pessoal A Europa É o berço cultural Da cultura ocidental E de muitas línguas Faladas em todos os continentes A Europa possui um relevo Caracterizado Pela presença De maciços antigos Planícies E cadeias de montanhas Ao lado de uma hidrografia Com rios Que correm em geral Sobre planícies Relevo e hidrografia Profundamente alterados Pela ação dos seres humanos E aproveitados Economicamente Bem pessoal Chegamos ao final De nossa aula Espero que tenham gostado Até a próxima pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho